Módulo 1. O que é a ansiedade e como identificá-la? Estudiosos vem relacionado a ansiedade com a qualidade de vida do indivíduo. À medida em que se tem ansiedade prevalecendo na vida dele, a qualidade de vida é afetada, sendo reduzida. A menor prazer nos momentos vive-se em estado de alerta com maior tensão. A ansiedade pode ser definida como uma antecipação na qual o indivíduo mentaliza os eventos possivelmente negativos, geralmente a longo prazo. Esta antecipação frequentemente envolve fatores negativos, como incertezas, ameaças e perigos. E por consequência, se traduz numa excessiva excitação do sistema nervoso central, na qual os neurônios são excitados. Visando evitar essa condição, que pode ser muito negativa, é necessário cuidar do corpo e da mente, buscando formas de se desenvolver, não só fisicamente, como também emocionalmente. Buscar se aceitar, se garantir, estar feliz consigo mesmo e evitar pensamentos negativos é o caminho para a evolução. Ansiedade versus medo É reconhecido que o medo é uma reação a um perigo que realmente existe, salvo em casos de síndrome de pânico. A ansiedade é a sensação de medo no plano do imaginário subjetivo. A ansiedade pode ocorrer de duas formas, na forma adaptativa ou na forma de transtorno psicológico, sendo que, o que difere uma forma da outra é a gravidade e a duração da ocorrência. A ansiedade na forma adaptativa Na forma adaptativa, a ansiedade possui uma certa valência positiva. Ela ocorre em resposta a algum evento que acontece ou ainda está por vir. Porém, nessa condição, é algo passageiro. A ansiedade como transtorno psicológico Com o transtorno psicológico, também comumente chamado transtorno de ansiedade, a ansiedade possui valência negativa. Isso acontece quando o indivíduo possui a ansiedade em proporções muito maiores que os níveis adaptativos. Geralmente, o indivíduo fica tão angustiado que o seu comportamento altera sua rotina. Essa condição deve ser acompanhada com mais cautela, visto que há uma superestimação da percepção que o indivíduo e dos afetos negativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2017, o Brasil se destacava por ser o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Em outras palavras, cerca de 9,3% dos brasileiros possuem a ansiedade afetando as suas vidas, tendo as mulheres o dobro de ocorrência de ansiedade do que os homens, devido às questões hormonais como a menopausa e o estresse. É extremamente importante buscar o acompanhamento de um psicólogo, caso sejam detectados sintomas de transtornos de ansiedade. O psicólogo avaliará qual é a terapia mais indicada para o caso. Além disso, ele tem a capacidade de identificar o que desencadeou esse transtorno, qual a forma adequada para sua eliminação, evitando atingir as complicações que a doença pode causar. O psicólogo pode ainda sentir a necessidade do acompanhamento de um psiquiatra, que poderá receitar fármacos que auxiliem o sucesso do tratamento. Geralmente, esse transtorno pode ser desencadeado pelos seguintes fatores, genética, personalidade, qualidade de vida, alimentação, condições de estresse, traumas na infância e adolescência, regulação da ação de neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, norepinefrina e dopamina, abuso de álcool, nicotina ou drogas.